Uma criança de 10 anos de idade apenas foi autorizada a mudar de sexo, é isso mesmo. A gente vai pegar essa informação e confrontar com o momento conservador que o Brasil vive. Nesse vídeo eu não vou colocar minha opinião, eu acho esse tema bastante complexo e deve ser discutido com bastante tranquilidade, bastante calma. Mas eu vou colocar os dois contrapontos. Vou colocar a opinião de pessoas que são contra e situações em que isso foi aprovado. Vou aproveitar aí o embalo de um debate público, onde o Flávio Bolsonaro, que é de extrema direita, ele aproveita a caminhada carruagem para culpar a esquerda, porque tudo que ele define que é ruim, por exemplo, o homossexualismo, ele define que é ruim, então ele joga isso para cima da esquerda. Então tudo que ele define que é ruim é a culpa da esquerda. E daí ele faz uma pergunta meio combinada ali com o parceiro dele, o Crivella, que os dois pertencem à mesma linha ideológica. O Crivella vem de igreja, da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele está preocupado com a salvação das pessoas, levar as pessoas para o céu de maneira bastante rápida, contanto que as pessoas deixam o dinheiro delas aí com a igreja. E aí a gente vai ver essa informação sendo confrontada com a aprovação da criança. Vamos primeiro aproveitar aqui então o debate político que teve aqui entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. e vamos ver o que eles dizem e vamos confrontar. Vou fazer a pergunta para o Crivella. 30 segundos. Crivella, hoje é uma grande discussão em torno da ideologia de gênero. E para quem não está nos assistindo e não sabe o que é, é o seguinte, que alguns partidos de esquerda defendem que ninguém nasce homem ou mulher. O gênero é uma construção social e as crianças escolhem o que vão ser quando crescerem. Isso está sendo oferecido via material didático para a criança a partir dos 6 anos de idade, Crivella. No seu governo vai ter ideologia de gênero? Não, Bolsonaro, não. Eu acho que essas questões são questões... Preste bem atenção, porque a principal opinião que interessa é que o Flávio Bolsonaro a gente não leva muito a sério, mas o Crivella, a opinião do Crivella é que a gente vai confrontar com a notícia real. Preste bem atenção no que ele fala. ...cistões bem definidas na civilização ocidental que nós temos orgulho de pertencer. Bom, ele fala, em primeiro lugar, em nome da civilização ocidental. ...civilização cristã. Família e os princípios da família são definidos pelo papai, pela mamãe, no lar, na sua casa. Acabe a escola, sim, da educação, da cultura, aprender, as crianças aprenderem a conviver, a aprender, a se desenvolver, a criar. Mas isso não, Bolsonaro. Nós cremos na família como ela existe desde o princípio. Eu agradeço a você por que existia no passado. Ele chega até a agradecer o Flávio Bolsonaro, que é perguntas combinadas. A gente sabe isso aí. Eles combinam, olha, como é que eu faço uma pergunta para te ajudar? Aí o cara explora mais o tempo dele para ele conseguir se, digamos assim, se promover mais ainda. ...uma tentativa em países totalitários de... Aí ele fala que a tentativa foi em países totalitários. Escutem bem, porque isso aqui vai confrontar com a notícia. Porque existia no passado uma tentativa em países totalitários de acabar com a família exatamente porque achavam que ela trazia no seu bojo essa coisa do filho que ama o pai, do operário que respeita o patrão. E achavam que assim poderiam acabar com as classes. Isso não deu certo. Os países derramaram muito sangue. Nada disso funcionou. O que continua é a família como todos conhecemos e é a família tradicional cristã. Por isso eu quero aqui dizer a você, que está em casa e tranquilizá-lo, de que defendo esses princípios e valores, que eu tenho certeza é o seu também, na maioria do povo brasileiro. Então, vejam bem, ele colocou lá como sendo uma coisa da tirania de algumas nações totalitárias e que isso não presta. E só o que ele acredita é o que presta. Vamos agora ver a notícia. Menino de 10 anos de idade muda de sexo na Noruega. E aí começa um confronto de opiniões. Por quê? Primeiro, é um menino de 10 anos de idade que realmente mudou de sexo, só que não no Brasil, logicamente. Agora, acontece na Noruega, um país de primeiro mundo. Vamos entender primeiro a notícia, depois vou falar um pouquinho sobre a Noruega e depois vou falar sobre quem está acusando a Noruega de ser um país totalitário. Recentemente, Noruega passou a permitir a mudança de sexo nos documentos. A exemplo de Malta, as regras são estendidas a crianças. A Noruega aprovou recentemente uma lei que permite que adultos e crianças mudem de sexo. Em outros quatro países, Argentina, Irlanda, Malta e Dinamarca, há leis que permitem que adultos mudem de sexo. Mas somente Malta e agora Noruega estendem essas regras às crianças. Essa notícia é do dia 1º de outubro de 2016. Assim como Ana Tullin, de 10 anos, conseguiu legalmente o direito de ser tratada como uma menina. Em algumas semanas terei um novo passaporte e agora terei um F, conta a menina empolgada com a mudança. Ana nasceu menino, mas afirma nunca ter se visto dessa forma. A mãe Siri Olaen Maide conta que percebeu que o filho Adrian era diferente aos 3 anos. De acordo com o G1, a nova legislação norueguesa permite que crianças a partir de 6 anos, a partir de 6 anos, lembra o que ele falou lá na declaração dele? Países totalitários, crianças a partir de 6 anos, pois é. Desde que tenham o consentimento dos pais, possam solicitar mudança de sexo nos documentos, sem terem que passar por avaliações psiquiátricas ou cirurgia de mudança de sexo. Bom, você percebe que existe uma certa facilidade aqui de mudança de sexo. E isso é contraditório com o país totalitário. Porque se o país totalitário... Não, não pode. Está proibido. Isso aí vai contra a família cristã. E a gente é cristão, então não pode. Isso é totalitarismo. O engraçado é que o totalitarismo está vindo de pessoas que se dizem democráticas, que é o Flávio Bolsonaro e o Crivella. Isso eu não permito. Isso não vai ter, porque eu não gosto disso. Eu percebi que Deus criou assim assado. Então eu decido, a partir de agora eu sei o que Deus está pensando. Então eu decido que não pode. E aí ele aponta o dedo para outros países que permitem que as pessoas escolham as vontades dela de acordo com as suas próprias convicções, ou seja, democracia. Essa pessoa aponta para o outro dizendo que ele é totalitarista. Agora veja a lógica desse tipo de coisa. Mas essa característica, pessoal, é bastante interessante na direita. Normalmente eles costumam acusar os outros, os seus inimigos, dos defeitos que eles têm. Por exemplo, o Crivella dizendo que nós não vamos permitir isso, porque isso já foi testado em países totalitários. Portanto, se você não respeita a opinião do povo e do cidadão, é você que é o totalitário. Aí você aponta para a Noruega. Quem é Noruega, minha gente? Noruega é isso aqui. Eu vou pegar do Wikipedia, porque como são informações gerais, a gente pode pegar daqui. Vamos entender um pouco. Capital é Oslo. O governo é aqui. Olha, monarquia constitucional. Você pode falar ditadura, não sei o que. Não, monarquia constitucional. Tem um rei e a primeira ministra. O presidente, aqui, Olemek Tomensen. A área, não sei o que, população, 5 milhões de habitantes, densidade, PIB. Estimativa de 2013, 282 bilhões de dólares. PIB per capita. Olha só interessante. 55 mil dólares. PIB per capita. É quanto cada... Você dividia a riqueza do país pelo número de habitantes. E aí você tem uma coisa que é interessante. Olha, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. 0,944. O máximo é 1. É o primeiro do mundo, minha gente. É o país onde existe o maior índice de desenvolvimento humano. É o primeiro do mundo. É muito elevado. É a Noruega. Inclusive, a Noruega é colocada aqui como sendo o país com maior qualidade de vida do mundo. Bom, se ser país totalitário, comunista e sei lá o que o pessoal está apontando aí, é ser que nem a Noruega, sinceramente, seria bom que o Brasil fosse, então, assim, totalitário e comunista nesse sentido das coisas. Não entenda que eu estou dizendo que o Brasil tem que ser comunista. Não é isso. Mas é que quem está acusando países que usam esse determinado tipo de mentalidade, de permitir que crianças mudem de sexo, é o país com o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. É o país com a maior qualidade de vida do mundo, que respeita seus cidadãos e que vive num regime democrático, porque a monarquia é constitucional, existe uma lei. No caso, pessoas no Brasil, baseada numa tal moral que eles definem, eles próprios, como se fossem mensageiros diretos de Deus, que não são, eles definem quem é totalitário, sai apontando o dedo para todo mundo e o Crivella, sinceramente, fazendo um papel desse. Como eu falei para vocês que eu não ia deixar a minha opinião, eu só estou colocando em confronto as duas situações. Eu queria saber da opinião de vocês e eu queria levar esse debate mais à frente. Me ajudem aí compartilhando esse vídeo, assinando o nosso canal. Vamos levar esse debate mais à frente. Será que realmente só são os países totalitários e negros e não sei o quê? Como eu já provei aqui que não é o caso? Então, coloque a sua opinião, deixe seu comentário, curta o nosso vídeo e o nosso canal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.